Oi gente! Vou mostrar pra vocês o lugar onde eu moro. É um condomínio bem isolado, pertinho da praia. Durante a semana ele é completamente tranquilo. Só final de semana e época de fecha que ele fica mais lotadinho. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dele. De boné, de óculos, porque o sol não tá brincadeira. São três e meia da tarde. Eu vou rapidinho ali no correio e na volta vou aproveitar e mostrar algumas coisas do condomínio. Espero que vocês gostem. Aqui é a sede, o clube, uma área de lazer do condomínio. Hoje tá trancado, mas eu vou mostrar daqui. Ali são os banheiros. Ali no fundo o bar tem esses quiosques aqui. E lá no fundo tem mesa de sinuca, tem uma área de churrasco. E uma parte do condomínio que eu acho muito linda é essa lagoa. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Aqui a gente tem um parquinho. Tem um parquinho das crianças. Aqui, olha, que lindo os patinhos. Os patinhos na lagoa. Vamos começar. Não, Your Mother! Vamos. Eu vou passar. Aqui tem Os negócios de fazer exercício Barra Tem dois patos ali Mas eles são meio brabinhos Eu acho esses patos Mas vou tentar chegar pertinho Olha como esse coqueiro é baixinho Quilão Bora Ali comigo Aqui tem A quadra Tem uma quadra de Sei lá de basquete Sei lá de que Tiraram o negócio de bola E aqui tem o campo de futebol Vou molhar essa grama toda E aqui Um acesso para a praia Aqui normalmente eu não uso muito esse acesso Eu vou pela outra escadinha Mas aqui eles disse Que por aqui é bem mais bonito Então Vamos lá Vamos lá com minha cara de cansada Mostrar E o mar daqui é muito bravo Tem muita onda Então tem placa em todos os lugares Falando disso E essa praia também É área de desova De tartaruga Então todo o acesso para a praia Tem as placas É Avisando Para ter cuidado com os ovos Gente Primeira vez que eu venho por aqui Olha como é esse caminho É um caminho Com toras de coqueiro Olha como é que a gente pisa assim Quando chegar ali em cima eu não vou falar Porque é muito barulho que tem ali Do mar Mas gente Eu andei só um pouquinho Esse pouquinho E eu Já estou Exausta E andar nesses tocos aqui Requer Ai Requer equilíbrio É vembi É vembi Que não queria vir E eu chamei Para vir aqui comigo Então vamos lá Aqui ele disse que não quer ser filmado sem óculos Mas que antipático É que eu fico mais lindão Aí é o sacrifício Que eu estou subindo essa ladeirinha aqui Para mostrar as lindezas do condomínio para vocês Então faça um favor de curtir o vídeo Então faça um favor de curtir o vídeo Se inscrever no canal Compartilhar no facebook Que eu não queria aparecer sem óculos Aquilo não queria aparecer sem óculos Aí eu vou mostrar Ele disse que ele fica Ele disse que ele fica feio Aqui a gente já está chegando Que vai dar para ver a vista maravilhosa E não pode mais falar Porque agora fica barulhão Aproveitem Bem, a gente nunca Cara Um Bê 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 Boa tarde, na areia. Boa tarde, durante a semana a praia aqui é completamente deserta. Esses canos aqui, marcando a área de desova de tartaruga. Boa tarde. 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 A maré está muito alta O mar aqui é muito bravo Vocês viram o desnível Que fica Da areia A força do mar E faz umas pocinhas Ai um caranguejo Vamos ver se eu consigo pegar ele Para ver Ai entrou no buraco Danadinho Olha Um aqui Um caranguejo aqui E se eu consigo Ele está imóvel Quilão Será que vai dar para ver pelo vídeo Ele está imóvel Olha para isso aqui Parece morto Ele está com preguiça Não é não É para se proteger Olha Olha que legal Estou na pocinha Gente Olha gente Vou fazer uma coisa legal Vem cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos voltar Vamos lá Ah meu Deus Tem as padinhas brancas Como ele corre, hein? Achei minha sandália E tô voltando Gente, tô morrendo E esse sol Eu tô subindo ladeira Tá pensando o quê? Ai Difícil De andar nesses tocos aqui Viu, gente? Filão lá embaixo Ai, quando eu for síndica Eu vou botar Carrinho monitorado Pra levar os condôminos Pra praia Cansei Deixa eu vir por aqui Aqui tem uma casinha Cheia de Cheia de material De alguma coisa Vou subir Pra ver se dá pra ver o que é Tem uma pia Tem umas Umas portas Eu acho que era do bar Que eles mudaram Tudo Olha pra isso Que preciosidades Mas se tá guardado E eu pedir Eles nem vão me dar Então esqueça Margareth Aqui tem um caminhãozinho Que eu não sei pra onde vai não E não será agora Que eu irei descobrir Esse caminho Pro lado de lá Eu ando de bicicleta Por ali E saio lá Do outro lado E olha a folga De quilão Os patinhos Estão aqui No mesmo lugar Não gostou Não foi beber Olha Acho que eles Estão combinando De me atacar Vou embora Não? Ai Eles ficaram fazendo Umas coisas Que eu achei Que iriam me atacar Bora Bi E agora Vou mostrar Um pouquinho Pra vocês Mas De carro Porque Essa subidinha Na praia Acabou Com a minha resistência Agora pode me filmar Bi Bi Besta Não é que eu sou bonito Mas e óculos Fico mais lindo Ah Tá bom Devagar aí amor Devagar aí amor É porque tem um lixo aqui E eu fui olhar Se tinha alguma coisa Mas não tem Mas você não saiu Pra pegar lixo Não é Mas se eu achar Não 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 Essa rua aqui É a rua principal Vou com vocês Até lá O final da rua Mostrar o outro lado E Pronto Chega O pessoal Limpando É A rua Pense aí Trabalhar Debaixo desse sol Nesse calor Que tá fazendo Eu vou mostrar Pra vocês Uma coisa Horrível Como as pessoas Não sabem viver Em comunidade Aqui Vou até descer Aqui É o limite De um condomínio Pra outro Eles colocaram Isso aqui Tudo bem Que é pra não Ficar passando Caminhão Essa guarita É nova E eles Simplesmente É Cavaram Uma vala Na pista Pra que Os moradores Do nosso condomínio Não passassem Pelo condomínio Deles Gente Vocês acreditam Isso? Esse síndico Desse condomínio Eles se acham Condomínio De ricos E nós Devemos ser O condomínio Dos pobres Aí Olha o que eles fizeram A prefeitura Já veio aqui Já Já Cobriram Esse buraco E eles Cavaram tudo Novamente Só pra gente Não Só pra gente Não 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 Passar Pra O condomínio Deles Sendo que Isso aqui É uma Associação Tanto Esse condomínio Como o outro É uma Associação Então Essa rua Aqui Que eu tô pisando É uma rua Pública Mas Onde chega É Sei lá O que A sensação De poder Ou ignorância Sei lá De determinadas Pessoas Desce aqui Amor Aqui Que eu tô Com acesso De vai pra praia Que eu só conhecia Esse Aqui Preguiça Se não vier no outro É Aquele é muito Cansativo Demais O povo voltando Voltando Da praia Não vou filmar Porque Sei lá Quem é Se pode Criança E aqui Ó Tem Outra escadinha É A mesma É E É A mesma Paisagem Vamos Fazer A volta Aqui É A gente Tem Uma Uma Como é o nome Disso Centro de Convivência Centro de Convivência Ah Tem até A plaquinha Ali Centro de Convivência É um Lugazinho Pra Meditar Pra Ler As pessoas Os condôminos Se reúnem Aqui no Sábado A noite Pra fazer Uma oração Pra conversar Um lugar Pra relaxamento Aqui Para aí amor É Esse Para amor Esse Caminhozinho Aqui A gente Vai lá Pra 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 Sede social Pro clube Onde tem As quadras Que eu mostrei Pra vocês E Aqui É A sede Administrativa Eu acho Muito bonitinha Essa casa Bem Bastante madeira Numa cor Bonita E é sempre Bem Conservado Então é isso Espero que vocês tenham Gostado de conhecer Um pouquinho mais Da minha vida Conhecer um pouquinho Do condomínio Onde a gente mora Esse condomínio É um condomínio Assim Meio escondidinho Meio afastado Da Vamos dizer assim Da pista É Bem tranquilo Durante a semana E durante o ano todo Com exceção Dos Grandes feriados Que o condomínio Fica muito lotado E eu detesto E Se vocês gostaram Que eu sei Que vocês gostaram Por favor Clique no joinha Aí embaixo Compartilhe Esse vídeo Nas redes sociais E se inscreva No canal Tá bom Um beijinho Pra todo mundo Até o próximo vídeo Rapidinho Porque minha unha Tá sem fazer E não pode mostrar Beijo Gente Tchau Tchau Beijo Tchau Epa De novo Beijo Tchau Tchau Gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma